Você quer trocar de carro, mas quer um seminovo de qualidade, com procedência garantida, quer ser muito bem atendido, quer ter acesso a um pós-vendas que nenhuma outra loja oferece para você e o que é melhor, ter a certeza de ter feito um grande negócio, então vem para a Localiza Seminovos, afinal de contas a Localiza Seminovos vende para você um carro com cara de zero e preço de seminovo, aqui tem o seminovo mais novo do Brasil e você não precisa pagar mais caro por isso, aqui paga menos e leva mais, vale a pena Camargo, bom dia. Bom dia, quem quer economia já sabe que o seu carro está aqui na Seminovos Localiza, são mais de 300 ofertas para você, em uma das nossas 6 lojas aqui em Santa Catarina, que você já sabe que temos as melhores condições, os carros com cara de zero e preço de seminovo e ofertas imperdíveis nesse fim de semana para você que quer comprar e trocar seu carro. Vem para cá ou ligue para a gente, 0800 200 2000, que é de graça e você já sabe que daqui você não sai sem carro, vem para nós. E o melhor de tudo, você vai trocar de carro ainda hoje, neste sabadão, pois as 6 lojas aqui em Santa Catarina ficam abertas hoje até as 18 horas. Olha só a primeira super oferta, e tem para você aqui na Localiza Seminovos, oferta válida para 6 lojas de Santa Catarina, este Gol 1.6 é um Trendline, ele é completão 2018, aqui baixou o preço Camargo, agora é R$ 37.900. É isso aí, super bônus de R$ 1.000 para você que quer dar o seu usado na troca. Você traz ele aqui, a gente faz a melhor avaliação para você e ainda você leva de cara. Bônus de R$ 1.000 nessa avaliação, ainda pode financiar ou parcelar sua entrada em até 10 vezes sem juros, gente. Eu já falei para você, daqui você não sai sem carro, são mais de 100 ofertas, são 6 lojas em Santa Catarina para você que quer trocar seu carro ou comprar com ofertas com condições imperdíveis, um Seminovo de verdade, com economia e qualidade. Vem para cá. Agora, olha só o Sandero, Renault Sandero 1.0 Autentic. Este é completão 2018 de R$ 33.900, você traz o seu Seminovo que vai receber a melhor avaliação do mercado, você ganha um bônus de R$ 1.000 e leva ele para casa por R$ 32.900, Camargo. É isso aí, Sandero Autentic completo 2018 com a condição imperdível, inclusive para você que quer dar carro na troca. Você pode fazer a conta, comparar com a concorrência que com certeza o melhor negócio está aqui. E se você não consegue vir até a nossa loja, lembre, ligue para a gente, 0800-2002.000 e faça o melhor negócio, que aqui tem o carro que combina com você. São 6 lojas em Santa Catarina e você não pode perder as ofertas desse fim de semana. Vem para cá. E tenha certeza, todas as ofertas de hoje aqui do Carro Bem 10, você vai aproveitar, vai conferir nas 6 lojas neste sabadão aqui em Santa Catarina. Agora, olha só esse Onix, é um Joy 1.0 2018 de R$ 36.900, com o seu semi novo na troca, ele ganha um bônus de R$ 1.000 e você leva para casa por R$ 35.900, Camargo. É isso aí, super oferta, um dos carros mais vendidos do país, completos, com ar-condicionado, vidros elétricos e travas elétricas, pintura metálica e com bônus de R$ 1.000 de cara para você que quer trazer seu usado e fazer negócio com a gente. Não esqueça, 0800, 202 mil e não perca as nossas condições imperdíveis para você que está assistindo o programa Carro Bem 10. E tenha certeza, quem pesquisa, vem para a Localiza. Afinal de contas, aqui tem carro com cara de zero e preço de semi novo. Agora, olha só esse de Ford Ka, esse é um 1.0 modelo VSE, é um hatch completo 2018, por R$ 36.900, Camargo. É isso aí, R$ 36.900 e ainda de queda e quebra, você já ganha direção elétrica e PVA na faixa, pode financiar, pode parcelar a entrada e até 10 vezes no cartão de crédito e se acelerando esse super carro e as outras ofertas que a Seminópolis tem para você. Não consegue vir para a loja? Ligue para a gente, 0800, 202 mil e você vai ser muito bem atendido em qualquer uma das nossas seis lojas aqui em Santa Catarina. Vem para cá e não perca a sua oportunidade, ofertas exclusivas para você que está assistindo o Carro Bem 10. Agora, olha só esse Voyage, esse é um Trendline 1.6, ele é completo em 2018, de R$ 40.900, agora por R$ 39.900. É isso aí, super preço, super oferta num carro de porta-mala, que é o maior da categoria e ainda com bônus de R$ 1.000 para você que está dando o seu usado na troca. R$ 39.900, 1.6, 2018, super completão. Vem para cá e não perca essa e as outras ofertas que a gente tem para você. Você já sabe que daqui você não sai sem carro, vem para a Localiza. E tenha certeza, estas ofertas são válidas agora para Joinville, Itajaí, Blumenau, Florianópolis, São José e também Criciúma lá no sul do estado. Você vai ligar agora para o 0800, 202 mil e vai garantir o veículo da sua preferência numa negociação que só a Localiza Seminovos consegue para você. Para fechar, nós preparamos este Audi A4, um 2.0, câmbio automático. Este é Banco Zencouro, é um 2017, R$ 105.900 é o preço dele. Ou você pode dar uma entrada de R$ 59.900 e parcelar em 10 vezes a diferença no cartão sem juros, Camaro. É isso aí, vocês estão vendo as imagens do carro agora aqui? É verdade mesmo, tá? Audi A4 com preço muito abaixo do mercado e você ainda pode pagar ainda a diferença em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Aproveite, são mais de 100 ofertas, são 6 lojas no estado e se você não consegue vir aqui, vou repetir, 0800, 202 mil, vem para o Seminovos, eu queria ser bem atendido, fazer economia e fazer o melhor negócio de Santa Catarina nas nossas 6 lojas. Vem para cá e não perca. Hoje, lojas abertas até às 18 horas, pois quem pesquisa, vem para cá, vem para a Localiza!